Pessoal de patrocínio, olha com quem que é, estou do meu lado aqui, meu amigo, jogamos juntos, estudamos juntos e é um prazer hoje. E eu sou, depois da família dele, o torcedor número um dele. E ele está doando essa camisa maravilhosa para que a gente possa contribuir no pagamento dessa terceira do Hospital do Câncer. Essa obra maravilhosa que vai amenizar o sofrimento de muitas pessoas. Só fico feliz, fico feliz de estar, poder participar de um momento como esse, muitos abnegados, se dedicando para que um hospital como esse tenha resultados e apresente à população de patrocínio uma nova saída, um novo alento. Isso não tem preço. É uma participação mínima nossa, feita com muito carinho. Um beijo a todos vocês e que realmente valorizem uma conquista como essa.